No dia mundial do turismo, comemorado em 27 de setembro, Jundiaí sediou o primeiro encontro de mulheres do turismo paulista. Primeiro encontro maravilhoso para a nossa cidade. Aqui nós congregamos os municípios de interesse turístico que estão presentes em Jundiaí, que é um município de interesse turístico, para que nós possamos fazer uma discussão entre as mulheres. E um espaço escolhido na nossa cidade, coordenado por mulheres, que tem uma enóloga mulher, e que realmente é um empreendimento de sucesso na área do turismo rural, onde Jundiaí hoje tem um protagonismo enorme. Então, para nós é um momento muito especial, um momento muito positivo de, mais uma vez, divulgar a nossa cidade e também recebermos aqui os demais municípios que são de interesse turístico. Nós somos referência aí, dois anos consecutivos que a gente ganhou o prêmio de melhor destino turístico do estado de São Paulo. É isso para nós, comemorar um dia num local como esse, com um evento para as mulheres, grande parte hoje dos nossos empreendimentos. Se não é tocado por uma mulher, é porque tem uma mulher ali do lado. Durante o evento, que contou com a presença dos municípios de interesse turístico representados por suas primeiras damas, foi criado o Fórum Mulheres do Turismo Paulista. Então, esse encontro hoje é muito importante. Hoje, dia do turismo, aqui em Jundiaí, essa cidade que já é um ícone do turismo, né, que faz, tem vários tipos de turismo aqui em Jundiaí, é importantíssimo, porque mostra que é o lugar da mulher, como a gente diz, é em todo lugar, e não podia ser diferente no turismo, né. O turismo, para a mulher, gera renda, gera empregos, é empreendedora, a mulher pode ser uma empreendedora, então o turismo é muito importante na vida das mulheres também. Com o objetivo de mostrar a força e o trabalho das mulheres no turismo e fomentar o comércio local, o encontro teve a presença de empreendedoras da cidade. O turismo gera muita renda, né, então as pessoas que estão passeando, o que elas querem? Elas querem se divertir, e na hora que elas estão se divertindo, elas compram, tudo que elas vêm, que interessa, que é bonito e gostoso, elas levam. Legenda por Sônia Ruberti